Quanto mais backs mais hits, Patrícia da Buscor, Patrick, Tasha, Rasha Quando eu balo pra ela um rachi, rachi, quando eu balo pra ela um rachi, rachi Toma, 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 toma Você é o guri, mas eu não vou te chamar de gari, pois eu também já me senti um lixo de MC Mas eu vou te antecipar e eu vou te destruir, hoje eu vim me reciclar, por isso que eu piso aqui Dessa forma, JP não contorna, faz verso que é foda, você baba ovo, mas quem dera fosse de codorna Eu já transformo a levada, JP te informa, te mostro outra perspectiva, por isso transforma Mas é por isso que eu tô aqui, por isso agora a mano invista Eu já falei várias vezes que eu só rimo pra prender outros pontos de vista Você falou que é reciclável, mas o velcim é lastimável Na verdade, JP, você não é reciclável, você é bio, desagradável Você tá entendendo que cê me desagrada quando cê acha que faz fribolado Agora você só mete essa mala, por isso que você morre improvisando Você não tá entendendo, meu mano, por isso agora essa é minha função Eu vou transformar esse palco com X, o X vai no teu olho e isso vira um caixão Eu sempre acerto em toda frase que monto Você é ponto de vista e minha vista tá no ponto Porque no KR eu sou cirúrgico Enquanto trabalho, então eu sou quase um MC metalúrgico Sua vista tá no ponto, por isso isso eu agrego Mas a rima eu não sonego, tá no ponto Ponto cego é sem visão, então irmão eu faço uma divisão Metade do teu corpo tá vivo, outra metade não Não é um ponto cego porque eu já tô te matando Biakugan é Rinnegan, cê vai ganhar eu rinegando Por que não? Sabe que cê vai pro chão Porque eu percebi que você é só um clone que tá dentro do padrão Mas essa foi tão clichê, aham, que você senta até no seu divã Ela foi tão clichê que foi como se eu tivesse previsto usando o meu sharingan Mas agora você vai entender que de M esses fracos eu tenho rinite Rinegan é conjuntivite Rinegan é conjuntivite, mas sabe que eu te mato mano Porque eu tô chegando, montando na hora Jota não decora, tô dentro do plano fazendo a levada Cê sabe meu parce, desde o período paleolítico Responde a minha rima, não fala que é clichê Cê é Antonego, tá pagando de crítico Desde o período paleotínico, por isso agora no improvisado Eu te falo que você não tá ligado Período da pedra lascada, Jota preta lascado Rimando comigo, por isso agora eu me faço de abrigo O mundo é muito maior do que eu O teu próprio nariz, então não olha pro próprio umbigo Eita danado JP mandou no ataque Gurri mandou na resposta E você de casa decide Um minutinho aí, certo? Bora aqui, bora A batalha tá pegando fogo, certo? Na terceira batalha de hoje Daqui a pouco vamos pra última da primeira fase E depois partiu pra semifinais E é isso Aí poder ver a votação é mó ruim, velho É ruim, né, pai? Eu vou ficar aqui, ó E aí, Jota? Tá suave? Só não olhar Não olha pra telinha Não vê a votação, não Que aí, né? Vai dar aquela sensação de... Aí, ó 1 a 0, guri Terminou Começa! Só um síndio mais pesado da tribo que incendia e cê batalha Dá o zê Só um síndio mais pesado da tribo que incendia e cê batalha Dá o zê Já um síndio mais pesado da tribo que incendia e cê batalha Dá o zê Já um síndio mais pesado da tribo que incendia e cê batalha Já um síndio mais pesado da tribo que incendia e cê batalha Eu sou Sturt Little, mas sabe que rimando eu já bato Falei de Antonego, por isso que eu sou mais chato Mas eu mostro rima que é artefato Ô Linguine, quem diria que sua vida foi salva por um rato? Tá ferrado Eu tô te ensinando a fazer rima Mas sabe que JP agora é seu pesadelo Diferente dos polícia, meu parceiro, não sou racista Então tô te dando aula sem tocar no seu cabelo Mas cê não salvou minha vida, por isso tenha certeza Não é Ratatouille, pois eu nunca vou deixar o rato fazer minha vida Pela minha cabeça Você não entendeu, por isso eu sou zagueiro Matando você, sou freestyleiro Faltou um tempero Não tá faltando tempero Você tá mais pra Neville Porque cria ratos em um cativeiro Então cê tá ferrado, cê não fecha com rato Mas sempre que eu faço rima é só gancho e demonstro o fato Neville, por isso agora deixa eu te explicar Lave a louça, faço você levita, leve ouça Cê não entendeu, por isso agora no improvisado Não é louça, lava a louça, deixa o teu crânio trincado Deixa meu cânio trincado, eu deixo sua cara roxa Porque quem nasceu pra ser bruxo nunca vai ser trouxa Então vai embora, fiz rima, tá ligado, é rima louca Tô capeta do cante, trouxe uma trouxa de roupa Mas você é fraco e isso nós nem viu Você tá se achando veloizão Voando na sua Nimbus 2000 Só que eu sou Nimbus 2021, por isso no relento Rap com sentimento, 20 anos à frente do tempo Então voa na vassoura e vai embora da sua casa Porque quando o Jota rima, tá ligado que englaza Pega todas as matérias e pega essa lista Hermione, inteligente, foda-se o protagonista Pesado Máximo respeito aos dois MCs, meu parça gurri no ataque JP na resposta Votação Pegando fogo E tá disputado, hein Daquele jeito Quer dizer, eu tô meio cego, velho Tô tentando ver aqui É Não tem como não Terceiro round na casa, certo? Não tem nem como, velho Vamos que vamos JP começa, bate e volta Dois versos pra cada DJ do França Sorta nós Salve, gordão Tamo junto, Sado Mata, 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 mata 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 Eu não quero nem saber de Harry Potter nem de bruxaria Você tá ligado que rimando, você é pato Tá ligado, é fraco Vassoura é o caralho Porque eu já tô voando em cima do palco Essa que é a levada Tá ligado, mano, que eu vou chegando agora, tá fudido Dumbledore é de oportunidade Porque eu tô abrindo duas portas pra mim e pros meus amigos Mano, pra você e pros seus amigos Por isso você é chave agora no portão Só que na verdade quando você abre tua boca e manda tua cima Você sempre cai só em contradição Você tá falando que eu sou fato Por isso agora você não segue essa rota Você se amarrota Todo mundo é fato Alguns são Alexandre o Grande Outros preferem ser o Frota Outros preferem ser o Frota Outro pato, outro grande Mas tá ligado que agora te bato Isso é vante Porque o J faz a rima foda que incomoda MC que só tem esse ego grande Eu vou chegando fazendo levada Tá ligado que eu já faço rima poesia Tudo carmazelo na minha mente é uma biblioteca Alexandre Prato e eu sou Alexandria Não é questão do ego ser grande Você não entende o frio Agora tá batalhando com o guri É que a vida toda me fizeram ser menor Eu percebi que eu sou gigante Não vou me diminuir Você não entendeu que o gigante acordou E nunca mais vai voltar a dormir Por isso agora mano Eu sei que eu tô acertando na minha vida Pra dos erros do passado Eu sempre me redimir É por isso que eu não sou grande igual o guri Mas você tá ligado que isso é guri pra plateia A diferença é que eu não quero ser golinha Eu prefiro ser no galileu rimando em Galileia Essa calevada Tá ligado que eu vou chegando rimando nessa batida Davi era pequeno e acertou com uma pedra Eu não sou Davi, meu verso de Davi Mas eu não jogo pedras Eu jogo só rimas Por isso agora caiu hipocrisia Você é galileu rimando lá na Galileia Falei que era Alexandre Agora minha mente é Alexandria Você vai entender que eu botei fogo nessa biblioteca E agora mano eu tô acertando seu assinado de óbito Você vai ver que os maias não são as tecas Você só falou que eu disse parabéns Então você repetiu a rima do gueto Não atira pedra porque se eu teto é de vidro Eu tô te batendo que fica com o teto preto Porra, tá ligado que eu sou a levada E me improvisada, isso é presença Enquanto eu faço rima agora que é de quebrada Quando o Durita na frente é sem licença Reto preto, mente preta Pra mim isso é bom Por isso que eu não tive amor paterno Eu sou Mip, homens de preto Mas homens de preto até depois de tirar o terno Você vai entender isso daqui Por isso que agora mano Eu falo que isso é chacina Mip, homens de preto Deu um branco na tua mente Você esqueceu da tua rima? Máximo respeito Dois monstros aqui no palco Certo, votação na tela Bora que bora meus amigos Sorta a votação pra nós Cê é louro, José Que que é isso papai? Tá fumegando Mó galera participando, velho Mais de mil pessoas aqui Na votação Incrível Brabos É assim que nós gosta mano Todo mundo participando Interagindo, certo? E segundo a galera de casa JP Próxima fase Da hora, da hora família Satisfação com isso Tamo junto seu lindo Que batalha Parabéns mano Melhor batalha até agora hein E eu vi amigo virar inimigo Vi inimigo virando aliado Vimos menor que tu achava fudido Cheio de ouro Conta nos pacos Mano minha visão é no...